É um golpe já antigo, mas que veio com tudo agora, como você disse aí, 120% de aumento. Na realidade, não existe lista telefônica física mais, a gente sabe, mas essas pessoas, esses golpistas, eles entram em contato, principalmente com aqueles pequenos empresários, microempresários, microempreendedor individual. Então, eles acabam oferecendo serviços de publicidade, alega que se ele não atualizar esses dados, o fornecedor não vai ter mais a divulgação do número do telefone, do endereço da empresa, e geralmente esse contato é feito principalmente com o funcionário da empresa, e não com o proprietário diretamente. E isso é feito muito rápido, é feito assim, de forma para dar aquela pressão mesmo para o fornecedor. Então, ou seja, eles enviam, após envio desses dados, eles enviam o documento, o formulário, para que essa empresa assine o documento e remeta de volta para eles, e nesse formulário, de forma bem pequenininha, quase imperceptível, tem lá os valores que vão ser cobrados nessa oferta que, no primeiro contato, eles alegam que é gratuitamente. Leidson, então vamos reproduzir para o comerciante que está assistindo a gente. No contato, eles falam exatamente o que para o comerciante? Bom, eles falam que para que a empresa apareça no site de buscas, ele precisa atualizar os seus dados, porque senão nenhuma pessoa vai conseguir encontrar eles, nem o telefone, nem o endereço, inclusive nas listas online ele vai deixar de figurar. Então, ele acaba convencendo ali o fornecedor de que isso realmente é necessário. E aí ele envia um documento para essa empresa, e lá nesse documento tem as informações dos valores, mas bem pequenininho, imperceptível quase, e aí devolve esse documento para a empresa. Depois que passa os sete dias, que é o prazo de arrependimento do fornecedor, aí começam aquelas cobranças. E são cobranças bem insistentes mesmo, agressivas, alegando que vai enviar o nome da empresa para protesto. Mas ali, Leidson, na hora que eles mandam esse formulário para a pessoa, como se fosse para ela atualizar esses dados, a pessoa tem que informar ali dados de cartão de crédito também, por exemplo. Por isso que eles começam a cobrança? Sim, e às vezes até por boleto também, Mariana. Às vezes eles fazem essa cobrança por boleto, às vezes não pedem nem cartão de crédito, mas como a empresa realmente existe, tanto é que o consumidor pode fazer essa reclamação junto ao Procon, essa empresa existe, mas então, ou seja, ele manda um boleto, e se não pagar esse boleto, aí vai negativar, e aí é toda aquela pressão, e se o consumidor falar que quer desistir, ele vai cobrar aquela multa contratual de quebra de contrato. Então o consumidor às vezes fica bem, com medo mesmo dessas atitudes acontecerem de fato, e acaba às vezes até pagando por esses valores aí. Então o que o consumidor precisa fazer? E é um valor alto, o Gleito? Sim, nós já vimos casos de até 10 mil reais, e normalmente é parcelado em 12 vezes. Então ele espera esse prazo de arrependimento de 7 dias, né, para poder começar aí essas cobranças. Então o que o consumidor precisa fazer? No primeiro momento que já recebeu essas propostas, normalmente são propostas vantajosas, ou seja, uma divulgação gratuita aí na internet, já é motivo de desconfiar. Tudo que é feito às pressas, para que o consumidor devolva esse documento rapidamente, também é motivo de desconfiar. Pega o CNPJ dessa empresa, verifique junto ao PROCON, no cadastro de reclamação fundamentada, se tem alguma reclamação contra essa empresa. Essas empresas se apresentam com que nome, assim, com que função, na verdade? Elas dizem que são divulgadoras que vão difundir a sua marca na internet? Sim, são empresas de publicidade, de marketing, que vão divulgar a empresa gratuitamente. Então esse é o problema, né? Na verdade não tem nada gratuito, e o consumidor que se sentir lesado em relação a isso, ele pode e deve sim fazer essa reclamação junto ao PROCON, porque mesmo na esfera administrativa, como configura a prática abusiva, que o Código de Defesa do Consumidor diz que todas as informações têm que ser feitas de forma clara, precisa, ostensiva e que não induz o consumidor a erro. Ou seja, esses contratos totalmente estão induzindo o consumidor de que a transação realmente é gratuita. Então faça essa reclamação junto ao PROCON. Normalmente nós conseguimos resolver no primeiro contato, mas mesmo com esse documento feito junto ao PROCON, vá até a delegacia também, faça um boletim de ocorrência contra esses golpistas, porque também se trata de crime de estelionado.